Fala pessoal, André aqui, beleza? E vocês já viram algumas gameplays minhas aqui no canal E quando a gente monta um computador aí de mais de 30 mil reais, cara Com 7980X, né? Um Core 9 Extreme com overclocking SL de 2080 Ti 128 GB de RAM Vários Tera Pimps de HD, cara Obviamente você pensa em diversos jogos Red Dead Redemption PUBG Counter Strike Fortnite Futurama Você pensa em diversas coisas legais, cara E obviamente quando você monta uma máquina dessa Você quer extrair o melhor dos gráficos Você quer jogar os jogos mais intensamente insanos Você quer jogar Crysis Você quer voltar para um jogo de 20 anos, de 10 anos atrás E jogar Crysis novamente Yes! É isso que a gente faz com esses computadores Mas hoje não é esse dia Hoje a gente vai jogar Fallout Shelter Vamos jogar aqui então Eu já vou entrar no meu vault, né? Fallout Shelter é um joguinho que a princípio apareceu nos celulares E nos tablets, né? E eu já terminei esse jogo quando eu joguei no tablet logo que lançou, tá? É um jogo onde tu faz o gerenciamento aqui do teu... do teu... do teu shelter, né? Do teu abrigo, né? E eles ficam produzindo coisinhas, né? Como todo um bom jogo de celular, né? Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, cara Quando eu comecei a jogar esse jogo no celular Eu comprei um pacotinho de boas-vindas Acho que era de 5 dólares, alguma coisa do tipo E eu tomei mó susto porque ele veio umas 10 vezes pra mim Eu fiquei pensando Será que o meu cartão de crédito vai me cobrar isso tudo? Mas me cobraram só 5 dólares e veio tipo 10 vezes o pacote, tá? Então, tipo, eu consegui muitos Eu consegui, sei lá, uns 50 trabalhadores já no primeiro dia Mas vamos lá Não é isso que eu quero falar pra vocês Eu quero mostrar aqui como que o jogo funciona Acho que a boa parte de vocês deve saber já Eu já joguei esse jogo, cara Só quando eu joguei tinha coisas que ainda nem tinham aqui e tal Mas vamos lá, olha só Uma coisa interessante aqui Que cada setor desses produz alguma coisa Que produz energia, que produz água Essas menininhas aqui, ó Eu botei só as menininhas Eu botei só as queridas Eu botei só as queridas pra trabalhar aqui Olha só Elas... é só dar dois cliques, né? Elas estão trabalhando na rádio Fazendo propaganda do nosso bunker E quem escutar vai poder vir aqui Se juntar a nós, né? Então tu bota uma roupa que dá bastante carisma Que nesse caso é uma roupa aí É prática, né? É uma coisa bem chamativa Uma coisa bem chamativa, né? Mas eu não tenho nada ao que reclamar, né? Aqui a gente pode fazer uma academia também Pra galera aumentar a força A gente... Sala de pesos pra galera aumentar a força Aqui nós podemos fazer uma sala de atletismo Pra galera aumentar o atletismo, né? Então tu pode aumentar cada um dos status Os special, né? Cada um dos status dos seus personagens Dos seus bonequinhos, tá? E essas salas podem ser maiores, né? Cada quadradinho desses Dá pra botar duas pessoas, né? Então se eu tivesse essa sala maior Aqui daria pra botar quatro E aqui daria pra botar seis Então quando eu tiver dinheiro Quando eu começar as coisas a andar Eu quero fazer uma academia maior, né? Obviamente aqui na construção Tem diversas coisas que vocês podem construir Tem coisas que eu posso construir já Mas eu não tenho dinheiro, né? Como aqui a gente pode fazer, ó A galera fazer crossfit Virar pneu e quebrar coisa, né? E tal A sala de aula Onde a galera evolui a inteligência, né? E cada uma dessas salas Cada uma dessas salas O pessoal tem que ter um status X Aqui diz, ó I Inteligência, né? Então esses caras Quanto maior o índice de inteligência Que eles têm Mais... Melhor vai ser produzido Mais rápido vai ser produzido, tá? Então tem uma sala que produz... Essa sala que produz medicamento, né? Um medicamento aqui pra galera Quando leva dano Essa aqui produz A paradinha anti-radiação E assim por diante, né? Tu vai produzindo coisinhas e usando, né? Então vamos ver aqui Olha só Nós temos aqui essa meninha A Evelyn Harvey Ela foi atraída pelo pessoal da rádio O pessoal da rádio Chamando ali ela E ela foi atraída, né? Então ela vai ser nossa agora aqui Vamos botar ela já Pra trabalhar lá embaixo A gente precisa de alguma roupinha Que tenha P Vamos botar essa roupinha aqui E obviamente Quando o pessoal entra no bunker A gente já dá uma arma Já dá uma... Já deixa o bicho funcionando Né? Esses carinhas não tinha Quando eu joguei o jogo São os carinhas Que vem aqui Uma garrafinha de Nuka-Cola E uma tampinha de Nuka-Cola Eles vêm e deixam Os seus trabalhadores mais felizes Eu fiz uma missão E ganhei eles Já vou mostrar Como é que funcionam as missões, tá? Mas é assim Quanto mais salas você tem Mais energia você gasta Quanto mais energia você gasta Você tem que fazer mais salas E assim por diante É uma progressão, hein? Relativamente gostosa, né? Esses caras aqui Eles estavam numa missão, tá? Esses dois caras aqui Estavam numa missão Eles trouxeram de volta Pra nós 32 itens de cura 26 itens de radiação E 960 tampinhas de garrafa, né? Ó, vem um pet também A gente vai ter um pet E alguns outros itens Então vamos botar aqui Pra coletar tudo Vamos botar aqui Pra coletar tudo Ó, você achou Uma receita, né? Achamos uma receita Ok E aquela receita Agora a gente pode Clicar aqui E craftar itens, né? A gente pode craftar Ó, a gente pode craftar Itens Armas E armaduras Coisa que a gente vai Achando as receitas, né? Tem várias receitas aqui Que a gente não tem Todas as peças Então a gente ainda Não pode fazer Eu vou botar pra fabricar O item que dá mais dano aqui Vai ser de 5 a 7? É, o que a gente tem Recurso pra fazer Vai ser esse aqui De 5 a 6 Então provavelmente Vamos deixar ele fazendo Vamos coletando as coisinhas, tá? E os meus dois soldadinhos, né? Os meus dois soldadinhos Eles estão andando por aqui Vamos deixar eles já lá No topo da cidade, tá? Eu já vou deixar Opa, deixa eu pegar ele Peguei errado Não! Volte aqui Tá, deixa eu pegar ele aqui Botar ele lá em cima Ah, eu tirei os dois caras da sala Ah, ó Uma sala pegou fogo Isso aqui é legal Ah, todas as salas aqui Provavelmente vão pegar fogo agora, né? Tu tem que mandar os caras ir lá Depois eles voltam automático, né? Então você tem que mandar os caras lá na sala Ah, vamos mandar Opa Ficou ruim de clicar aqui Errei Esses dois aqui são irmãos Deixa eu botar eles aqui Botar pra cá Agora, cara Provavelmente todas as salas Vão ir pegando fogo Ah, cliquei Deve ter dois cliques Eu não tô acostumado No tablets No tablets Era só com o dedinho Era só com o dedinho Deixa eu já botar todo mundo pra cá Tá? A sala não destrói nem nada Mas ela pode Baixar bastante a vida Dos teus bonequinhos Ela vai pegar fogo em tudo Provavelmente Por isso que é sempre bom Tu deixar algum Se tivesse algum bonequinho na sala Dificilmente o fogo se espalharia Tá? O fogo dificilmente se espalharia Mas como não tem ninguém na sala Aí o fogo se espalha Tá? Aí o fogo acaba pulando Pras outras salas Mas não tem problema Logo vai passar Só tem que cuidar a vida deles Né? Será dois cliques aqui Pode olhar bem de perto E olhar a vidinha deles Pra eles não morrerem Né? Eu não sei o que acontece Quando eles morrem Nunca deixei ninguém morrer Então eu não sei se Realmente morre ou não Tá? Assim que eles terminarem aqui Eu quero mostrar outras coisas Pra vocês Tá? Então tu fica administrando aqui E os teus bonequinhos Ficam trabalhando É isso É só administrar os recursos Aqui em cima tem os recursos de energia Comida e água É só administrar esses três recursos E já era Né? Tu pode botar upgrade Nas tuas salas Tu clica na sala Não dá pra dar upgrade Porque tá pegando fogo Então até terminar o fogo A gente não pode fazer nada A gente pode clicar no bonequinho E usar um item de vida Então cuidar pra eles não morrerem Mas se eles não Tiver chance de morrer Eu nem uso o item de vida não Eu deixo normal Tem crianças também As crianças quando ficam pegando fogo Ou tem alguma invasão As crianças elas ficam Elas ficam correndo com medo E se tiver mulher grávida Também elas ficam com medo Tá? É só tu deixar os bonequinhos Conversando aqui no quarto E eles reproduzem Né? Então deles A mulher fica grávida E demora uma hora Duas horas Sei lá Nasce a criança Depois a criança Fica mais algumas horas E aí se transforma num adulto Né? Não acabou o fogo ainda Eles estão ali Apagando o fogo Tem uma chaminha Bem pequenininha ainda Deixa eles apagar aquele fogo ali Que os trabalhadores Vão voltar Pra salas Né? Aí Acabou o fogo Todo mundo deve voltar E correr pra salas Que eles estavam originalmente Tá? Então quando tem fogo Os recursos param de ser produzido Né? Os recursos param tudo E agora você tem que administrar os recursos novamente O que a gente vai fazer? A gente vai mandar aqueles dois carinhas aqui Que são os meus dois heróis São os caras que saem na... Tem as melhores armas Eu boto sempre as melhores armas neles Vamos até usar um item de vida neles aqui Esse aqui tá cabida cheia Neles tem armas Tem pet Eles estão com a maldade Eles estão com a maldade Olha o rifle de plasma Olha o rifle de plasma A gente vai pegar esses dois caras A gente pode fazer o seguinte Tu pode clicar nele E largar ele pra fora do bunker Dar uns itens de cura e vida pra ele E mandar ele explorar Ele fica uma hora explorando E pra voltar Ele vai demorar a metade do tempo Que ele foi, tá? Então quanto mais tempo ele ficar lá fora Mais ele explora, né? Mais coisas ele traz, né? Então vamos ver aqui Your vault needs a steady and supply Of power food and water Tá, ele tá avisando Porque a minha comida parou Mas ela só tem clicado na comida Que já voltou ao normal, tá? Então tipo assim Tu pode largar ele Se tu quer ficar duas horas coletando Ele vai ficar uma hora pra voltar, né? Mas eu não quero fazer isso Eu quero fazer isso aqui, ó Dá pra te deixar quantos caras Tu quiser ir lá fora Se quiser deixar dez malucos lá fora Coletando coisa e tal Tá de boa Vamos fazer isso aqui, ó Capture one Find the high stash of caps A gente clica aqui E a gente vai ter que colocar Quais vão ser os bonequinhos Que vão ir nessa missão, tá? Então vamos colocar esse Vamos colocar... Não, peraí Deixa eu ver Peraí Back Tem alguma missão de umas Cinco, seis horas? Deixa eu ver Cinco horas tem Cinco horas tem Mas essa missão aqui Que level? Que é essa missão? Ah, vamos botar essa aqui mesmo Deixa eu pegar aqui Vamos pegar esse boneco aqui Vamos dar alguns itens de cura Pra eles Dá pra dar bastante Não tem problema Não vai usar tudo isso aqui Obviamente não usa Nem perto disso Tá? Mas eu gosto de mandar Bastante igual E a gente pode colocar Start the quest Tá? E aí eles vão sair E vão ir lá Buscar fazer aquela missão, né? Os seus personagens Eles vão ganhando level Aqui eles vão ganhando... Toda hora eles vão ganhando level, né? Eles vão ganhando level Creio eu que com o level mais alto Eles ficam mais fortes, né? E level não tem nada a ver Com esses status, tá? Esses status aqui Eles só evoluem se tu botar eles na academia Se botar eles pra treinar aqui dentro Aqui dentro, né? Então vamos fazer o seguinte Já que eles estão indo lá fora A gente pode ir aqui, filtrar E olhar, ó Eles vão demorar 4 horas Pra chegar na missão Como a gente não quer esperar 4 horas A gente vai usar essas garrafinhas Essas garrafinhas tu ganha Fazendo missões Obviamente, né? Eles querem que tu faça isso Eles querem que tu clique aqui E compre as garrafinhas, né? Eu não vou fazer isso Mas se esse vídeo der mais de 10 mil views Eu vou comprar esse pacote aqui Que eu tô louco pra comprar E preciso de uma desculpa No meu tempo eu comprei um desses pacotinhos Tinha um pacote de boas-vindas Eu comprei por 5 dólares E aí eu ganhei vários Por isso que eu terminei o jogo muito rápido Não tinha patch também Quando eu joguei Não tinha esse ajudante Quando eu joguei Não tinha nada disso Quando eu joguei Essas missões Que a gente vai ver agora aqui Essas missões Que a gente vai ver agora aqui Não tinha quando eu Terminei o jogo Eu terminei o jogo O que eu digo é que eu upei Todos os meus personagens Cento e poucos bonequinhos Com todos os status especiais Ali no máximo Todos tinham armas muito boas E não tinha mais o que fazer Colocar essas missões aqui na rua Pra ser feito Acho que foi uma coisa muito boa Então olha só Caraca A gente vai ter que A gente vai ter que explorar A gente vai ter que explorar Todo esse ambiente Explorar todo esse ambiente E achar E cumprir a missão Então você entra Nas salinhas Cara É extremamente Straightforward Não tem muita explicação Você entra Aquele com o botão direito Vai pra outra sala Aquele com o botão direito Vai pra outra sala Vai coletando as coisas Vai matando os inimigos Que tem no caminho Entendeu? Vai matando os inimigos Que tem no caminho E já era É um jogo que você abre ali Uma, duas Três vezes por dia Joga cinco minutinhos E sai fora A não ser que você Queira ficar gastando dinheiro Aí você pega as coisas que tem Você pega os itens Que cada um dos inimigos deixa Aqui são o dinheiro Eu gosto de terminar Eu gosto de ir sempre Até o final do andar Aí eu volto E vou nos outros Então aqui Acho que não vai ter Muito perigo Porque aqui Acho que são inimigos Bem mais fracos Eu deveria ter ido Numa missão de level Mais alto Porque esse cara Aqui tá level 27 E esse aqui Level 21 Acho que na hora A gente não vai ter Muita dificuldade aqui Vamos descer Aqui embaixo Vamos descer aqui Eles demoram um pouquinho Clica aqui O botão direito Se tu der dois cliques Ele fecha a tela Nos inimigos Ele fecha a tela Naquela parte E aí ficam Os gráficos bem bacanas Eles sempre estão sorrindo Eles sempre estão sorrindo Aquela propaganda Do 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 Fallout Sempre Os bichos estão sempre sorrindo Aqui a gente achou uma parte De uma receita No meu tempo Quando eu joguei O jogo Vanilla Não tinha partes De receita Se eu me lembro A gente achava a receita inteira Era muito fácil Eu tinha todos os itens do jogo Eu tinha Eu tinha todos os negocinhos Mas isso Eu tenho ainda no iPad Se eu logar no iPad Tá lá a minha conta Mas eu Não quis jogar Não quero jogar no iPad Quero jogar aqui no computador Foi lançado meses depois Foi lançado meses depois Pra PC E eu achei bacana A cara que lançaram pra PC Apesar de que eu já Não tinha jogado mais Então Vamos terminar Esse andar todo Ah Ele não terminou de matar Não Tem uma coisa que é o seguinte Cara Dependendo dos status Dos teus bonequinhos Eu não lembro qual que é o status deles Se é percepção Ou qual deles que é Dá uma chance maior De dar dano crítico Vocês vão ver Quando der dano crítico Aparece uma Um checkzinho amarelo No personagem Tem que clicar em cima Aí ele pode dar 150% do dano Até 5 vezes o dano Né Então aqui não ficou nenhum loot Quando fica loot Fica o cadáver do bonequinho no chão Só umas baratinhas idiotas Ainda não Ainda não enfrentei Os inimigos grandes E quando eu parei De jogar o jogo No iPad Não tinha Essas missões Eu não saia pra fazer Essas missões Então tu simplesmente Evoluía lá Tudo dentro da tua Da tua base E não tinha mais O que tu fazer Né Não tinha mais O que tu fazer E aí Eu tava com todas as salas No máximo Todos os personagens No máximo Todas as armas No máximo Eu falei Cara, beleza Eu botava aqueles meus bonequinhos Pra explorar Lá Que ele demora uma hora Pra explorar Ele demora metade do tempo Pra voltar Eles ficavam mais de uma semana Sem morrer Eu tinha que mandar eles voltarem Ficava três dias Pra eles voltarem Hoje pelo que eu percebi Também tem patches No jogo Até um desses meus bonequinhos Aqui tem um patch Se eu não me engano É esse gatinho aqui Que ele faz com que Volte quatro vezes Mais rápido Então ao invés de Se tu ficou dez horas Explorando E fica cinco horas E fica cinco horas Pra voltar Ele faz com que tu volta Quatro vezes mais rápido Então eu não sei Esses patches Eu desconheço Os bônus deles Eu desconheço Os bônus deles Então eu não saberia te dizer Se tem patches Que dá mais dano Mais crítico Eu não sei dizer Porque isso Eu ganhei no jogo Com as caixinhas E o último patch Que eu ganhei lá Eu ganhei fazendo uma missão Então vamos Ah deixa eu voltar aqui Lembra que fica o cadáver Quando fica o cadáver Quer dizer que tu pode pegar loot Peguei uma arma Sete de dano E aqui a gente vai pra frente Vamos lá Vamos matar aqui Mais umas baratinhas Aqui eu acho que só vai ter Baratinhas e uns Ó Aparece esse checkzinho Quando tu clicar Ele vai dar 125 Até cinco vezes O dano Eu só vou usar E ele fica acumulado Tu não precisa pegar E clicar na hora Que nem aqui Quando aparecer o check Eu posso clicar aqui Ó Eu posso Pum 2.5 vezes o dano Se tu acertar no verdinho Bem no meio Dá cinco vezes o dano Então você consegue matar Um personagem com um hit só Esse aqui morreu com dois hits Mas eu fiz usar Simplesmente pra mostrar pra vocês Itens de cura Cara Eu não sei se chega no ponto Do jogo que tu tem que trazer muitos Mas que nem aqui Eu trouxe 20 Já tô com 23 Então pelo que eu vi Tu acha bastante item de cura Tu acha bastante item de cura E tal Não vim da necessidade disso Ó O outro carinha liberou Pra dar um crítico O outro carinha liberou Pra dar um crítico Mas tu pode guardar esse crítico Eu recomendo que tu guarde o crítico Pra usar nos andares mais altos Ó minha filha Tu usa pra andar nos andares mais altos Ou num chefe Né Alguma coisa do tipo Que geralmente tem um chefezinho Ou um personagem Um pouco mais Mais forte Né Essa sala aqui não tem nada Ó Completar Achou Ó 1500 Caraca Geralmente tu termina a missão Antes de terminar de explorar o prédio Eu recomendo obviamente Que tu explore todo o prédio Porque tem bastante recompensa Né Tem bastante recompensa E coisas do tipo Então Recomendo que vocês explorem tudo E aí depois que tu explora tudo isso Tu volta lá pro teu vault Eles demoram né Que aqui demoraram 4 horas Pra eles irem pra missão Então vai demorar 2 horas Pra eles voltarem pro vault Então tu fecha o jogo Abre depois no horário do almoço Se tu quiser jogar né Se tu se interessar por esse tipo de coisa Porque o jogo Pelo que eu vi Ele é bem simples Aqui né Essa parte Essa parte aqui né A administração lá A administração lá Que eu acho bem bacana Isso aqui é uma adição pro jogo Pra ti não ficar parado Que nem eu fiquei Eu parei de jogar por causa disso Né Mas também lembrando Que eu Como eu tive aquele boost Daquele pack Que eu comprei uma vez Paguei acho que 4, 5 dólares E recebi Acho que 10 vezes ele Recebi muita coisa O jogo ficou bem easy Muito easy né E agora eu tô vendo aqui Pelo menos no começo do jogo Pra ti ganhar dinheiro E as coisas não é tão Tão simples né Eu também não sei Se eles rebalancearam isso Ó o meu personagem ganhou level Pode clicar nele Agora eu fui pro level 28 Acho que até level 50 Ao máximo No meu tempo Eu não lembro Quanto que era o level máximo Né Mas tu só ganhava XP Lá trabalhando Ou botando pra ele explorar O ambiente Botar Explorar O wasteland né O jogo pra quem não sabe O Fallout normal 3 ou 4 Os outros Fallout Eles são Essa parada Tu fica explorando Pega as coisas E vai pra cidade Vende Faz armas melhores Coisa nada do tipo né Então ela é uma versão mobile Dessa brincadeira toda Uma versão É legal cara Eu acho bacaninha Esse joguinho aqui Eu não tenho nada Meu Deus Que jogo do ano Para você perder 5 minutos 10 minutos do seu dia E bota ali Extremamente casual Né Mas eu acho bacaninha Acho que muitos de vocês Já devem ter jogado também Mas não teve nenhum Não teve nenhum personagem Olha ali Ah 2.5 de dano Matou também Né Então ó Matou todas as As baratas Matamos tudo Né Limpamos todo o ambiente Limpamos todo o ambiente Aqui Não ficou nenhum loot Pra trás Se ficar algum loot Ficar brilhando Né O lugarzinho onde tem loot A gente clica aqui no mapa A gente pode Clicar Retornar para o volto E agora eles vão Voltar correndo Aqui diz o que a gente ganhou Algumas armas Não ganhamos nenhuma garrafinha Voltar para o volto Né E agora eles vão ficar voltando Para o volto Daí Sei lá quantas horas Eles vão demorar para voltar Porque eu estou com aquele pet Que corre Que volta 4 vezes mais rápido Vai ser meia hora É meia hora Né E aqui a gente voltou Para o volto Nossa o volto está fraco De comida Pelo que eu percebi Então o que a gente vai fazer A gente vai botar Um ou dois personagens a mais Para criar comida Porque notem que aqui Tem 4 bonecos fazendo comida Essa sala cabe 6 Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui 2 malucos Demora quanto tempo? 2 minutos e 7 Para fazer comida Vamos botar esses caras aqui Vamos pegar um outro cara De uma outra sala Vamos pegar esse cara aqui Botar aqui para fazer comida Tá De 2 minutos e 6 2 minutos e 7 Já bastou bastante Então a gente já vai Alcançar isso Porque senão os carinhas Eles ficam Não ficam felizes E diminui o rendimento deles Tá Obviamente né Sem comida Então vamos trocar aqui A camisetinha deles Aqui notem que a gente Precisa do status A Né A gente precisa Aqui a gente pode Filtrar aqui ó A gente achar aqui o agility A gente bota a roupa De agility neles Botar uma roupinha de agility Ó E aí eles Eles produzem mais rápido ainda Tá Eles produzem mais rápido ainda Vamos deixar eles terminar De produzir ali Que eu vou mostrar Outra coisa que tem para fazer Tá Mas agora Agora tá acabando a comida Então a gente precisa Sempre deixar níveis verdinhos Níveis verdinhos Né A gente pode botar Upgrade nas salas Ó A gente pode botar Upgrade nas salas Em vez de produzir 34 Vai produzir 40 E o estoque Em vez de ser 225 O máximo vai ser 300 Vai ser 300 Então a gente pode fazer isso Também de comida Na verdade a gente pode fazer Isso aqui agora Ó Vamos fazer Isso aqui agora Né Muda o jeito Agora tem uma jukebox Tem umas outras coisas Né Muda a skin Assim por dizer Do teu Da paradinha E aqui ó O pool Era 225 Foi para 300 Né O base Né Vou esperar esses 15 segundos Passarem Ó Eles estão voltando Deixa eu botar aqui Por job Eles estão voltando E tu pode pagar Uma garrafinha Para eles voltarem na hora Uma garrafinha Dá cerca de 2 horas De boost Então não valeria a pena A gente gastar uma garrafinha Agora Então eu particularmente Não vou gastar garrafinha Nenhuma Né Vou deixar eles vindo Correndo mesmo Tá Vou deixar eles vindo Correndo mesmo Ó Produziu Lembra que antes Era 2 minutos e 7 Olha quanto tempo Ficou 1 minuto e meio Eu nem vou precisar Fazer isso Mas olha só Se a gente botar Pra eles correrem Trabalhem mais rápido Eles trabalham super rápido Eles trabalham super rápido E tu ganha a comida Toda de uma vez Né Tu ganha a comida De novo Tu pode fazer de novo Sim Mas daí a chance De acontecer um incidente Aumenta Né E aí começa a pegar fogo Né Começa a pegar fogo No ambiente Então é uma coisa Que tu tem que ir testando Usar somente Quando realmente precisa Tá Aqui os carinhos Fizeram um saquinho Antirradiação Aqui os meus bonequinhos Eles estão malhando Ó Daqui uma hora e meia Vai aumentar o status De força Né Eles já estão aqui Há um tempo Então já tá aumentando Quando eu encher Todo o status de força O que eu fazia antes Na versão que eu joguei No iPad Eu fazia aqui Uma sala com 6 Aqui uma sala com 6 Cada um Uma coisa diferente Quando ele upava toda a força Eu botava pra ele upar a agilidade Depois a agilidade Ele vinha pra baixo Até ele upar tudo Entendeu Até ele upar tudo E aí E outra né Quando o carinha tem um status De agilidade Ou força Strength Aqui A gente pode botar aqui Agilidade Se tu botar um cara aqui Que tem agilidade no máximo Ele rende mais A cafeteria trabalha mais rápido E entrega as coisas mais rápidas Então o interessante Na verdade seria Upa aqui Agilidade até ficar no máximo Joga ele Pra fazer comida Ou alguma coisa Que use agilidade E deixa ele lá Depois strength Não é força Mesma coisa E depois Quando começar os caras A ficarem cheio de força Ficarem cheio Não Tiver aqui tudo cheio De cara Cheio de Com status no máximo Você começa a upar O status secundário O status Um outro status E assim por diante E aí os carinhas Com maiores status Obviamente Você pega e manda eles Saírem pra explorar o ambiente Olha o que que acontece Tu larga o carinha lá Tu dá um monte de comida Roupa e tal Se quiser botar algum pet Ele coloca algum pet E manda ele explorar Eu tenho aqui um robô Acho que tem um robô explorando Esse robô aqui Também eu ganhei E ele já tá explorando Há 19 horas e 26 minutos Quando botar pra voltar Ele vai voltar na metade desse tempo E esse robô Ele fica só pegando caps Ele só pega Ele só pega dinheiro Esse robôzinho aqui Então no meu tempo Não existia Esse robô No meu tempo Não existia esse robô E agora parece que tem como Comprar vários desse robô Comprar vários E mandar vários sair Então é tudo É tudo pay to win Ah não Não é pay to win André É porque tu não compete com os outros Que é só peito É só pra atipular o tempo Mas pessoal Essa era a gameplay hoje Que ninguém pediu No Fallout Shelter Um joguinho que eu já joguei Agora eu vou fechar ele Eu vou abrir ele daqui Algumas horas de novo E assim vai Tá ligado E assim vai Até porque eu não vou ficar aqui Clicando Que nem um macaquinho Clicando nas coisas Ah eu pego coisinha Pegou coisinha Acho meio idiota isso E depois é que o volta Ele pode descer bastante A gente pode descer até Eu não sei se desce até aqui embaixo Não lembro até que nível que ele desce Mas dá pra descer bastante Dá pra ter acho que 200 200 ou 175 Não lembro agora Quantos que dá pra te ter De personagens E vai ter bastante coisa Que pode administrar Vai ter 10 malucos Aqui na rua Explorando Vai ter 10, 15, 20 Aqui na rua Explorando Vai dar pra gente Mandar mais do que um cara Fazer missão Dá pra te mandar mais do que um grupo Fazer missão 2, 3 E assim por diante Então Depois dá pra fazer bastante coisa Então eu gostaria de ver Comentários de vocês Sobre Fallout Shelter O que vocês Acharam Se vocês já jogaram Ou não É um jogo meio antigo 2015 ou 2016 Não lembro agora Mas ele lançou Bem depois Pra PC Eu queria saber Se vocês já jogaram E se vocês já acharam Eu sempre gostei Achei legal Porque os bichinhos Estão sempre sorrindo Eles estão sempre com essa carinha Do Do Fallout Boy Eles estão sempre com essa carinha Dele Ficou muito legal Mas pessoal Era isso aí Um grande abraço A todos vocês Nos vemos aí Então se der 10 mil visualizações A gente vai Comprar isso aqui Deixa like Pra me ajudar Deixa like Pra me ajudar Que eu estou Afim de gastar E preciso de uma desculpa Um grande abraço A todos vocês Valeu E tchau tchau